O que eu mais gosto em você é esse seu dom de engolir as promessas que você faz Tá com saudade até o pescoço, me olhando torto No meio do povo, querendo eu, conversa com um e com outro Sorriso solto, achando que ninguém percebeu Que no fim dessa festa é que começa a sua festa Com um evento privado embaixo da minha coberta Eu já vi essa novela Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando Foda-se, vai ter gente gastando suor e de medo Como se a nossa última noite fosse Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando foda-se Vai ter gente gastando suor e de medo Como se a nossa última noite fosse Hoje Como se a nossa última noite fosse É no fim dessa festa que começa a sua festa Um evento privado embaixo da minha coberta Eu já vi essa novela Hoje Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando foda-se Ficando comigo e ligando foda-se Ficando comigo e ligando foda-se Tchau Tchau